Tu ficou quantos anos na Record você? Estados Unidos também, né? E por que tu saiu da Record? Por que que aconteceu? O mercado agora, né? Mandaram-te embora? Mandaram-te embora? Mas se você fala assim, né? Que isso vai no coração, pelo amor de Deus. O que mandaram-te embora, Rabelo? Não é isso. Foi demitida da Record? É o sistema. Eu vou falar com o bispo agora. Eu sou amigo dos bispos lá. Na verdade, assim, agora o mercado... Na verdade, não tem mais ninguém contratado, Sérgio. Isso aí foi o mercado que mudou. Mas você era a nossa protagonista, querido? Tu não podia ser mandado embora da Record. Fui muito feliz na casa, né? Cresci muito ali dentro. E aí saiu tudo lá, né? Na verdade, a gente tá vendo o mercado, né? O mercado, ele realmente tá mudando. Ele mudou muito, né? Os streams estão vindo. E as pessoas estão nessa... Não tem contrato. As pessoas estão fazendo por obra agora. Sim, sim. Tudo é por obra. Tem um lado muito bom. Mudou tudo. Que você fica... Mas já tive todo mundo também. Porque não fica aquela coisa, só aquele monopólio. É aquela coisa que só aquela galera trabalha. É legal também. Agora, claro que você ter um contrato durante muitos anos é uma segurança, uma tranquilidade. Uma azar. Quem teve, teve. Quem teve, teve. O Rabino tá fazendo a novela lá, não tá bom? Eu tô fazendo a novela lá. Mas é por obra. Contrato pela obra também. Tô lá fazendo... Você tava com essa barbinha aí agora? É, a barbinha aqui do Levita que eu tô fazendo o Azar. Fica um personagem bíblico até. É um personagem que escreveu Salmos. Salmos 50, 73, 83. Ele é um personagem que tem um ensinamento muito legal. É muito forte esse... É muito bonito. É isso que você falou. Tem um ensinamento, né? É bem bacana isso aí. É bem bacana. Tem um ensinamento. A gente vai trabalhar. Você faz e põe. Você aprende coisas. E a Globo também tava fazendo agora. Eu vi no... Eu acabo não assistindo tanta coisa, principalmente agora com o bebê, né? Mas eu tava vendo que a Globo... Eu acho que... Não sei se foi no Caldeirão, alguma coisa. Foi uma... Uma parte de uma novela. Eu tenho um núcleo evangélico. E assim, os louvores lindíssimos, assim. Legal também, né? Eu não vi no Bielo mostrar. Eu gosto dos louvores. Eu adoro. A novela é mostrar o que é a realidade, né? E a realidade do Brasil é essa. É essa. Exatamente. Não vamos fechar, né? Se eu fosse fazer um papel bíblico, assim... O que você acha que eu poderia ser, assim, na novela bíblica? Porque, sei lá... Você olhando pra mim, assim... Você olhando, assim, falando... Puxa vida, você seria... Olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem aquele ditado? Não tem aquele ditado, né? Quem é rainha nunca perde a majestade. Quem é príncipe nunca vai perder esse posto, meu amor. Você poderia ser o príncipe do Egito. Olha que maravilha. Com esse olhinho puxado, com a clamaquia. Esse olho que não abre nunca. Eu acho que... Aquele olhar aqui, ó. Eu acho que você é seu Nabucodononçor. É o quê? É o quê, meu filho? Você é seu Nabucodononçor. O que é isso? Ah, é um personagem bíblico. Nabucodon? Procure saber. Nabucodononçor. É uma pessoa legal. É difícil fazer um personagem bíblico. É um gay, é um gay. Não é fácil, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito, muito, muito mais difícil você fazer a novela bíblica do que a novela atual. Tem que ter uma... Você tem que ter uma invocadura boa pra aquele texto. Tudo é difícil. O texto é difícil. Tem que estudar pra caramba. Se você estuda, sei lá, três vezes pra você, assim, estudar um texto, né, decorá-lo. Porque, na verdade, pra mim, texto bíblico, primeiro, eu quase decoro ele. Porque, pô, vai falar os nomes bíblicos, né? É difícil. Com uma naturalidade. É difícil pra caramba. Não, eu contracendo com um que se chama Jeroboão. Ó, entendeu? Aí eu falei, Jeroboão. É. Aí eu falei, Jeroboão. Aí eu falei assim, pô, Jeroboão é difícil. Aí eu gereboão. Não, saía Jeroboão. Aí eu falei, não, é Jeroboão. É difícil. É muito louco, cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Outro dia eu fiz essa pergunta aqui pra algum... Eu não sei pra quem eu fiz, foi um ator, uma atriz. E perguntaram pra mim se eu teria coragem de fazer o guarda que batia em Jesus. Eu disse que eu não teria coragem de fazer esse papel. Assim, eu falei pro meu... Eu não sou ator, não sou nada fazendo. Você teria coragem de fazer o papel de ser a guarda que chicoteava Jesus? E essa pergunta também serve pra você que faz novela bíblica. Eu faria. Eu faria. Até porque me emocionaria. Eu acho que eu estaria num lugar... É tão bom quando você se coloca no lugar do outro. Eu acho que a gente falta tanto isso hoje em dia, né? Empatia. Então, acho que você fazer aquilo de uma maneira que você pode ser... Ela pode ser dúbia, né? Porque você pode fazer por prazer. Você não sabe o que passava na cabeça daquele guarda. Por prazer eu faço aquilo. Por ser obrigado a fazer aquilo. Então, acho que é um personagem interessante. Eu faria. Você teria coragem de fazer? Eu teria coragem. Ser evangélica e tudo? Não tem problema nenhum. Até porque eu vou te falar uma coisa. Eu tô dizendo que seria... Eu tô dizendo que é uma coisa... Eu me envolvo. Eu vivo aquilo. Você precisa ter esse personagem, entendeu? Não, eu me envolvo naquilo. Aquilo mexe comigo. Mas eu também sei muito rapidamente sair daquele personagem. Nunca fui daquela coisa que tipo... Ai, estou na personagem, não sai nunca mais. Não tem um adicional. Assim, eu sou um pouco prática. Eu acho maravilhoso. De verdade. Acho maravilhoso. Mas eu consigo ter essa... No dia, você fica pesada. Por isso que eu gosto de fazer personagens mais pra cima. Porque é pesado, cara. É tenso. Pra quem sabe a história de Jesus e ser evangélica... É tenso. Eu, por exemplo, não teria coragem. Eu faria, mas é tenso. Eu acho que sim, Sérgio. Eu faria. É um personagem. Não quer dizer que aquilo é o que eu acho. É o que eu penso. E pra mostrar pro público, tem que mostrar. Jesus não seria ele se não houvessem essas pessoas mais. Entendeu? Então, elas são fundamentais também para o aprendizado. Para as pessoas saberem. Olha, existem pessoas ruins no mundo. E a gente tem que saber lidar com elas. E muita gente vai te bater. Muita gente vai te agredir. Mas saiba passar. É porque teria que ter uma concentração muito grande, né, bicho? Porque, de repente, você tá ali batendo numa pessoa que você ama profundamente. Que, pra você, é a coisa mais importante da vida. Quando a pessoa é um evangélico. É um católico. É uma pessoa que ama Jesus. Maravilhoso. Ele teria que estar ali se transformando. Ele teria que estar ali totalmente concentrado. Tem que assistir o The Chosen. Você vai gostar. É uma série nova. Já viu? Você ouviu falar? Não. O SBT comprou até. Foi agora que eu soube que... É uma série bíblica que fala de Jesus. A vida de Jesus. Dos apóstolos. Como é que ele recortou os apóstolos. E tal. Mas é de uma maneira, assim, bem... Eu não assisto. Bem tranquila. Bem normal. Jesus tem um senso de humor. Tem... Fala umas piadas. É gente boa. Sabe? É uma coisa... Muito legal essa série. O pessoal já tá falando aqui, ó. Violeta. E é de graça na internet. O ator Felipe Roque fez esse guarda na novela. Fez. Felipe Roque. É, tá falando aqui. O pessoal já vai... O pessoal já vai falar. É, você fez. Jesus não fez? Não. Não, não. Jesus você não fez. Eu fiz Gênesis. Gênesis a gente fez. Eu fiz, mas a gente... Não era da mesma... É, eu fiz a última... 732 pessoas. Eu fiz a última fase. Caramba, oitada, gente. Eu fazia com o Roque. O Roque fez o... Com o Felipe Roque. É, o Felipe Roque. O Felipe Roque.